A próxima parte do nosso frame, da nossa proposição de valor, é a dor, os custos para o cliente. O que queremos dizer com essa dimensão é compreender o que estamos tentando evitar quando um produto ou serviço realiza um determinado trabalho. Olha, quais custos, quais dores evitamos ao contratar um serviço ou produto. E um exemplo prático e realmente interessante é o chá. Então, se você for até uma loja de conveniências, por exemplo, num posto de gasolina, próximo de você ou na estrada, e abrir o refrigerador agora mesmo, o que você veria? Provavelmente veria refrigerantes, montes de refrigerantes. Talvez alguns deles sejam marrons, talvez alguns deles sejam laranja, talvez alguns deles sejam roxos, pretos ou talvez cor de rosa. Então você encontra também um monte de águas e talvez algumas bebidas energéticas. Pare por um instante para pensar para que você está contratando isso, para qual trabalho. Provavelmente você está contratando aquelas bebidas para matar a sua sede, ou para lhe dar alguma energia, cafeína, por exemplo. E o que aconteceu nesse meio tempo? Houve uma dor. Talvez você não tenha encontrado uma bebida natural ou apenas ligeiramente adoçada. Talvez alguém pare o vídeo agora e diga Ei, que tal água? Bem, alguns de nós querem um pouco de sabor. Queremos um pouco mais, mas não queremos ir até o fim do caminho para uma daquelas bebidas cor-de-rosa, roxa ou refrigerantes marrons. Queremos algo que seja menos artificial. Algo que pareça que veio da natureza. Queremos algo que possamos entender os ingredientes para além de fórmulas químicas. Talvez você queira algo assim. Então, pedimos a Thet Goldman que analisasse esse mercado. E ele disse Há essa dor quando você abre essas geladeiras de bebidas. Há somente água de um lado e do outro várias bebidas açucaradas, calóricas e energéticas. Não há nada no meio deste leque de opções. Nada que seja apenas levemente adocicado e natural. Não há nada que seja simples de entender com apenas três ingredientes, por exemplo. Como chá, um pouco de açúcar de cana-de-açúcar e mel. E aí surgiu a Honesty. A empresa foi fundada em 1998 por Thet Goldman, em sociedade com seu professor de negócios, Barry Neoboth. Por isso, lembre-se sempre de convidar seus professores. Havia uma única ideia principal por trás da empresa. Levar ao mercado bebidas orgânicas e não tão adoçadas, com ingredientes que podiam ser compreendidos por qualquer pessoa. Deu certo. A empresa foi líder em seu segmento por quase duas décadas, quando foi vendida para a gigante Coca-Cola, por uma proposta irrecusável. Voltemos ao nosso refrigerador e ao nosso cooler de posto de gasolina. O que Thet e Barry fizeram foi colocar dentro destes refrigeradores, de cara, algo que fosse reconhecível. Algo bom. Algo que eu posso ter orgulho de beber. É algo que também elimina aquela sensação horrível de opa, acabei de beber três porções de açúcar. Portanto, é um produto que resolveu problemas sociais e emocionais, além de resolver problemas práticos. Tudo isso foi resolvido com apenas uma inovação. Ao reunir algo natural, de uma forma conveniente, que mata sua sede e evita todas aquelas dores que você tinha antes, no corredor de geladeira, foi de fato uma inovação. Obrigado e até a próxima.